O Vento Sopra Traz uma lembrança sua, estou só Já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais Mas sem me decidir por que cresci Sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente Em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por quê Alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer O detetive Yusuke Urameshi infiltra-se no salão da seleção Para impedir que a doutrina de Genkai venha cair nas mãos do misterioso Lando Junto com Kuwabara, passa por um teste rigoroso Os oito finalistas partem então para a quarta prova Yusuke é classificado para essa prova A Batalha na Escuridão Distribuição Ticara Filmes Versão Brasileira Áudio News Rio Um deles deve ser Lando Vai começar a quarta prova A luta será realizada nesse salão Só terminará quando houver um vencedor Oh, velha maluca De que jeito nós vamos lutar nessa escuridão? Como é que vai haver luta se eu não enxergo o adversário? O primeiro round será na escuridão É permitido usar objetos e armas para atacar o adversário Só voltarão aqui depois que a luta for decidida O que que foi, Kuwabara? Você está assustado com o que ela falou agora? Eu estou com uma sensação horrível Um negócio muito estranho Isso vem acontecendo desde a caminhada na floresta Parece que há um animal ou um fantasma Me perseguindo o tempo todo Isso quer dizer que Lando está realmente no meio dos finalistas Lando? Mas quem é esse? Ah, deixa pra lá É uma história um pouco comprida pra eu te contar Essa sensação por acaso vem daqueles homens? Provavelmente Mas não sei qual deles Eles se escondem tão bem Mas exalam o cheiro que paira ao meu redor É mais ou menos o cheiro de um trem lotado? É mais ou menos por aí Antes de definir o parceiro Vamos para a apresentação Me chamo Musashi Quarto grau de Kendo Mestre da corrente Shimbato Manifestei a força máxima e exterminei o demônio O meu nome é Shorin Grau inicial de Kempu E eu rodo o mundo para estudar Kibano da linhagem Budu Eu sou mestre da luta corporal Gosto muito de desafiar E eu sou vagante chinês Ailu Eu me chamo Kazemaru Guarda costas do diretor Eu pertenço à artilista Eu sou especialista nesta arte Eu sou o matador Coroda Perito e atirar facas Sou Kazuma Kuwabara O bad boy número um da escola E eu sou Yusuke Urameshi O super bad boy número um da escola Vamos definir o parceiro através dessas flechas Senhor Correma Por favor, caribe o documento O que é isso? No momento não está atendendo a ninguém Senhor Correma, já foi feito o sorteio da luta Sim, sim Me dê os dados dos dois que vão lutar primeiro Coroda Coroda, força de inspiração Ganhou 12 e perdeu 3 Força de ataque, 142 pontos Volume de inspiração, 40 pontos Kazemaru, força de inspiração Ganhou 12 e perdeu 3 Força de ataque, 130 pontos Volume de inspiração, 100 pontos Está de igual para igual Vai ser interessante A primeira luta é de Coroda versus Kazemaru Espera aí, um momento Eu sempre entro na luta para matar É uma profissão O adversário é da mesma linha Eu não costumo recuar Está de sobreaviso A disputa é para valer Para aquele que preza a vida É melhor desistir Mais uma coisa Se eu ganhar, não vai negar o ensinamento por eu ser um matador? O ensinamento passará para a pessoa que merece Para qualquer um que for escolhido Mesmo que seja um mau caráter Essa velha me assusta Cada vez mais eu sou obrigado a vencer Isso me deixa bastante tranquilo Agora entro na luta para valer, para vencer Dizem que cachorro que late não morde Já acabou o seu discurso O quê? Presta bem atenção no que eu vou te falar, ô colega Pode falar Eu vou acabar com a tua raça em alguns segundos Comecem! Droga, não podemos presenciar a luta? Caramba, não dá nem para ver quem é que está ganhando a luta Eu sinto que o matador está levando vantagem Por quê? Você está vendo, cobra? É, mais ou menos Ele usou a arma invisível Esse tiro é muito mais forte do que o meu O vencedor é Kazemaru Eu não imaginava que já na primeira luta Tivesse que usar esse truque Mas o que é isso? Truque? Parece que é uma bola de espírito Bola de espírito? Foi mesmo um legão? Teoricamente é igual Ah, essa é a voz da... Ô, Yusuke, para onde vai? Ah, então é você, né? Por que você está aqui? Porque eu estou morta de preocupação Kazemaru é terrível Domina o espírito na palma da mão Claro que ele deve ter recebido um treinamento rigorosíssimo Porque o golpe dele é fora do comum Apesar de lançar toda a força espiritual Ainda lhe resta alguma E sem essa força ele não consegue vencer Isso Yusuke! Anda logo, a luta já vai começar Mas quem é essa gracinha? Ah, seu engraçadinho Você está atraindo a Keiko, não é? Peraí, cobra Eu posso explicar Ela é... Eu sou o Botan Assistente de detetive Muito prazer Mas eu tenho a impressão De que eu já lhe vi várias vezes, não é? Meu Deus Ela está flutuando Você não acreditou, não é? Ela é guia do mundo espiritual E é aquela que me pressionou a ser detetive Detetive? É, é isso mesmo Como você estava dizendo Você pressente que há algo esquisito Em algum daqueles homens O espírito de Lando Com certeza Está alojado em alguém A minha missão É impedir que o ensinamento Da velha Ginkai Caia nas mãos dele Ah, eu não estou entendendo nada Ah, de qualquer forma Essa garota não é sua namorada Portanto Coabra Por que você está me olhando assim? Por favor Me leve a sério, Botan Você casaria comigo Meu coração está ardendo como fogo por você Volte para o salão Imediatamente A próxima luta vai começar É subordinado de Coema Mas não haverá injustiça Na escolha do discípulo Segunda luta, comece! Ai, ai, ai Que carinha difícil Pois é Ele foi um pouco melhor do que o outro Então merece a vitória Terceira luta Coabra contra Musashi Tome cuidado Para que ele não mate você Não vão morrer Antes de vencer você Ai, como vai ser essa luta? De mim ele não ganha Mas como ele tem muita carne Eu acho que vai se sair bem O Coabra tem fibra Se você vai desistir, Coabra Que seja agora Porque da minha parte Não haverá desistência De uma luta séria como essa Palavra de homem Ah, qual é, cara? Não vem com esse papo furado, não Eu sou de briga Briga é comigo mesmo O meu dom espiritual É muito mais forte que... Oh Oh Oh, meu Deus Mas que truque é esse? Oh, meu Deus Onde você está? Eu sei o quanto a sua inspiração é forte Mas eu tive uma educação espiritual rigorosa E sei manipular a arte Onde está, apareça Você não é capaz de vencer na escuridão? Maldito! Coragem, Coabra! Oh, seu pastel Para de gritar e manda ver Não me enche Eu sei o que estou fazendo Não se preocupe com os outros Preocupe-se com você mesmo Não banque o forte Meu golpe foi cruel demais Você nem consegue ficar de pé Não seja cínico O soco feminino não me atinge E você quer saber de uma coisa? Eu nunca deixei de treinar o soco mortal do Yusuke É, nisso ele tem toda a razão Então veremos Espada de madeira Essa espada é muito especial É feita com madeira de mais de mil anos Ela é milagrosa, polida por água divina Agora você vai morrer Essa não sumiu de novo Espada real, coxiqueira Ah, 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 ah A espada milagrosa se quebrou. Você esconde o incrível poder espiritual. Eu tenho certeza que posso lutar. Você ainda consegue se levantar. Prepare-se porque o próximo golpe vai ser fatal. O que vai fazer com um pedaço de espada? Realmente. O que eu vou fazer com um pedaço de pau? A vitória já é minha. O que está acontecendo? Não é possível. A espada completou-se com a força espiritual. É a exformação da matéria. Mas o que é isso? Normalmente, este poder espiritual fica oculto. Mas quando o perigo se aproxima, ele se manifesta concretamente em forma de matéria, transformando o abstrato no concreto. Espada espiritual. Espada espiritual. Fui eu que criei isso. O forte espírito manifestou o verdadeiro poder. Cada vez mais aquele moleque vai ficar forte. O vencedor é Kwabara! E o Suki, ele pode ser o adversário que você não esperava. Eu acho que vai ser divertido. Enquanto não lutar comigo, você não pode perder. Essa discussão não combina com o seu estado de trapo. A quarta luta será Uramesh contra Kibano. Chegou a sua vez. Ah, não me enche. Eu sei. Eu não tenho piedade. E o Suki, o que está fazendo? O que aconteceu? Está com medo? Não, eu só estou rezando pela sua morte. Por que essa encenação? Idiota! Se continuar brincando, vou considerar abandono da prova. Ah, eu estou sentindo que a velha quer mesmo ver a minha luta, não é? Vamos lá. Amorou. Puxa, quanto mais vou para o fundo, não enxergo nada. Ah, ele também não deve estar enxergando. Engana-se. Estou enxergando muito bem. Eu sei onde você está. Mas que cara cínico. Você não é forte tanto quanto o Kwabara. Você não tem esse poder. Afastou-se um passo. Ah, mas como lhe sabe? Ah, maldito! Quando ele colocou aquela estranha máscara? Para mim é muito conveniente lutar na escuridão. Com esta máscara e com este receptor eu posso perfeitamente sentir onde o inimigo se encontra. Você tem incríveis poderes sobrenaturais. Por isso é muito mais fácil localizá-lo. A imensa vontade de lutar sai do seu corpo. Estou vendo e posso sentir isso facilmente. Aprendi na minha escola. É muito valente. Não seja convencido. Droga, onde ele se meteu? Ah, eu vi desse lado. Agora eu te peguei. Conseguiu? Não se iluda, meu amigo. O quê? Você me localizou pelo som. Mas enquanto não me localizar no exato lugar, não vai me destruir nunca. Mas isso é impossível. Aquela máscara também impede o contra-ataque. Puxa vida! Além de não poder ver o outro, ele leva desvantagem nessa luta. Isso não é justo. Precisamos achar um meio de descobrir onde está o inimigo. Senão a chance de ganhar é remota. A chance de ganhar é remota. E agora o golpe final. Nossa! O braço dele está crescendo. O que é aquilo? Ele está juntando a força externa com a interna para tornar-se muito mais violento. Por onde será que ele vem? Agora é o seu fim! Daewon Kovak-shu! Super braço de ferro. Quando o perigo se aproxima, o poder espiritual que se aloja no corpo se manifesta com grande força. Estará o poder de Yusuke no limite. O que significa a palavra que ele disse? Nunca senti antes um golpe igual a esse. E nunca lutei na escuridão. Eu não posso vacilar. Eu tenho a missão de encontrar Lando. Mas Leigan só pode ser atirado uma vez. Se falhar, é o meu fim. Próximo episódio, A Dura Batalha. Não conheci o outro mundo por querer. Essa noite o tempo passa devagar. E os ponteiros mudam sua direção. Vou deixar pra trás a escuridão. Eu quero a luz do bem no meu coração. Se eu parar, ele vai fugir de mim. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Eu quero a luz do bem no seu sorriso. Legenda Adriana Zanotto